Tudo se faz no céu O universo se formou no seu falar Elogia pra esclarecer Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém te duvidar É que o Deus está me guardando O que é que eu quero fazer Querendo sofrer No silêncio encontro Resposta a cantar Trono de toda ciência Sabedoria e poder Andar a medir e ver Andar ao ar toda fonte da vida Diz que o homem que eu quero seguir Ele já era Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Amém. 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 o motivo, Jesus ele teve que se desinfeitar na sua glória, deixando o seu reinado de glória e ele teve que se fazer carne e habitou em nós, como diz, aleluia, no livro de João, aleluia, que no princípio era o verbo e o verbo andava com Deus e o verbo era Deus, e ele habitou em nós, aleluia, se fez carne e veio para a remissão do meu, do seu e dos nossos pecados, e só ele tem a palavra de vida eterna, ele tem vida e com abundância, ele quer fazer isso na sua vida, e se você abrir e der um passo para ele, ele vai dar dois, três ou mais para você, é só você confiar, porque ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai se não for como a mim, disse Jesus, aleluia, é ele que tem saída para qualquer tipo de problema para a tua vida, e ele quer, o interesse de Jesus Cristo é te mostrar o caminho, te dar o caminho de paz, o caminho de segurança e o caminho que vai te levar, vai te conduzir a vida eterna, aleluia, louvado seja o santo no nome do Senhor, e aqui nós estamos falando que Jesus Cristo salva, cura, liberta, e ele faz o homem velho numa nova criatura, esse é o papel de Jesus Cristo, é de transformar, de libertar, e se você quiser fazer isso, não hesita, não fique nessa dúvida, é só simplesmente você chegar aqui e dizer assim, olha, eu quero confessar o Senhor Jesus Cristo como salvador da minha vida, louvado seja o santo nome do Senhor, ou então, você se você não quiser fazer isso, é você chegar na sua casa, e você procurar um lugar que é o lugar bem, é o bom chegado que eu tenho, que é o seu quarto, e ali falar com ele, secretamente, aquele secreto, ele vai te responder, louvado seja o santo nome do Senhor, e Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a vida, ele quer te dar uma liberdade a qual o mundo não tem pra dar, porque liberdade de verdade você vai achar em Jesus Cristo, aleluia, e a liberdade é de você ter acesso com o Pai através de Jesus Cristo, porque ele diz que sem mim nada podes fazer, aleluia, sem Jesus Cristo nada pode fazer, sem Jesus Cristo você não consegue dar um passo, sem Jesus Cristo você pode até dormir hoje, agora se ele quiser, aleluia, você acorda amanhã, e se ele não quiser, você não acorda, e se alguém, aleluia, ainda essa noite, é te chamar, e te pedir pela tua alma, estás pronto, estás pronto para entregar, e a quem tu entregarás a tua vida, se não tiver preparado? Senhor Jesus, eu não entendo o Espinho, mas se a cruz, você não é a Deus, mas se a cruz, É o fim deste caminho, dá-me mais graça, não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas serve nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa, te ferirão a cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça, faz-me em Cristo outra vez, sem mais que meu Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Senhor, sei o que tens a dizer, e creio nisso também, basta a minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faça os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar, dá-me mais graça, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez. Ser mais que um vencedor, um vencedor, um vencedor em Cristo. Amém. Bem, isso é coisa linda, né? Dá-me mais graça. Isso aí dá um título, a palavra de Deus fala que pela graça, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esse louvor fala, dá-me mais graça. A graça é um dom imerecido, é um dom que a gente não merece, ninguém merece, ninguém merece ser salvo. Mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, ele nos concedeu a salvação, a salvação, a libertação. E não tem aquela parábola do semeador, que ele lançou a semente sobre o caminho, e aquela semente ali veio, os animais, os passarinhos foram e comeram. Depois o semeador lançou a semente sobre os pedigrais, e ali foi sufocada, sobre os espinheiros, né? Sobre os espinheiros, e ali foi sufocada por aquela plantação. E depois lançou a semente sobre os pedigrais, e ali aquela semente foi sufocada também. A pedra, sobre a pedra, são pessoas que se apegam mais aos bens materiais, pessoas que esquecem que tem um salvador na sua vida, mas que nesta noite, a semente boa, abençoada, essa semente que significa a palavra de Deus, é uma boa semente, que ela possa ser jogada numa boa terra. E o que que quer dizer essa boa terra? Esta boa terra significa o seu coração, o meu coração, um coração contrito não despreza a Deus. Ele diz que se você abrir a porta do teu coração, o Senhor entrará, e ceará, e fará a morada no teu coração. Então, que essa semente, que bom semeador, planta, que é a palavra do Senhor, possa ser germinada, possa ser aceita, possa produzir frutos, produzir muitos efeitos na sua vida. Que você possa ser abençoado nesta noite, que você possa receber esta palavra, e deixar essa palavra introduzir, entrar no seu coração e fazer morada. E produzir muitos frutos, que o Senhor, nesta noite, possa abençoar essa terra de Guapimirim, os moradores deste lugar, possa abençoar essa praça, os jovens, os moradores deste lugar. Que vocês possam dar ouvido a palavra de Deus, porque um dia, o Senhor prometeu, que iria voltar. Ele falou assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou lhe ter dito, vou preparar lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. O Senhor está preparando lugar para mim e para você. Dá ouvido, ó casa de Israel. Dá ouvido, povo de Deus. Você é um escolhido de Deus. O Senhor te chamou para ter uma vida eterna. O Senhor te chamou para falar, para fazer uma boa obra. Ele está aqui nesta noite, dizendo para você, vinte, vinte, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. O Senhor tem coisas grandes para fazer na minha e na tua vida. Mas basta você abrir o teu coração, conforme eu falei, né? Essa mensagem, que essa mensagem possa germinar no teu coração e fazer morada, para que você dê muitos frutos, mas frutos bons de arrependimento. Que você possa se arrepender e que você possa ter coragem. Porque só aqueles que têm coragem aceitam o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe e te guarda. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. E te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Ame ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, e ao teu próximo, como a ti mesmo diz a Bíblia. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. O que me ama. Amém. E eu também o amarei. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Aquele que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Amém. Amém. Ele te ama. Ele te ama. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus. Sobre todas as coisas. Amém. Guardar a Deus. Será que você tem guardado? Será que eu tenho guardado ao Senhor? De todo o nosso coração. E ao teu próximo como a ti mesmo. Então se você guarda. Se você guarda. Os mandamentos do Senhor. Que é colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Tenha o Senhor como prioridade. É porque ele te amou primeiro. E ele diz que não foi vós que escolheste a mim. Mas eu vos escolhi para que vá-te. E dê fruto. Amém. O Senhor quer que você vá. Quer que você tenha uma vida de paz. Uma vida de alegria. Uma vida de prosperidade. A prosperidade nem sempre. É quando você tem dinheiro para gastar. Mas a prosperidade é estar na presença do Senhor. É ter alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa. É a vossa força. É a nossa força. Então a prosperidade é você estar em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o mundo passa. E a concupiscência. Não é a nossa força. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Faça a vontade do Senhor. Aceita-o como seu único Salvador. Que você é um ser humano. Você é uma criatura linda que Deus fez. Jesus te ama. Jesus te ama. E um dia tudo isso vai passar. O mundo vai passar. O dinheiro vai acabar. A casa vai se acabar. Mas se você fizer a vontade do Senhor. Vai permanecer para sempre. Amém? Vamos cantar. A CIDADE NO BRASIL É a nossa força. E a nossa força... Nos céus com serafim... E irei morar... Então me alegrarei, perto de ti, meu rei, perto de ti, meu Deus, meu Deus, de ti. Lembra daquele navio? Titanic. Aquele navio, né? Tinha toda a potência. Toda a potência. E o homem ali falou que nem Deus afundaria aquele navio. Foi justamente aonde ele errou. Porque Deus está acima de tudo. Ele é tudo. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Tudo foi feito por Deus. E aquele navio? Ele poderia estar de pé até hoje. Mas porque o homem que o fez disse que nem Deus o afundava, afundou com todos ali naufragando. Então entrega teu caminho ao Senhor. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Se quer ficar mais perto do Senhor, então aceita-o como seu salvador. Amém? Glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Aceita Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Confia nele. E o mais ele fará. Esta é a hora da adoração. Vem, dá a ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás para adorar. Diante do Pai. Vem, vem. Toda língua confessará ao Senhor. Todo gêmeo se dobrará. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás para adorar. Vem, vem. Vem, vem. O tesouro maior terás. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou ganso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, disse Jesus. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, inclusive o meu e o seu. Mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, está esperando o que? Vem para Jesus. Entrega e dê o caminho ao Senhor, é o que diz a Bíblia. Aceite a Jesus ainda hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus. Confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus ao nosso alcance. Vem para Jesus. Corre para Jesus. Arrependa-se e converta-se a Cristo. E você terá a vida eterna. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Chegando a hora de a gente dar aquela paradinha, né? Encerramento. Nós queremos agradecer a atenção de todos. Que Deus venha abençoar a cada um nesta noite, né? Que o Senhor venha dar a cada um uma noite tranquila, de paz, de alegria para o seu coração. E assim oremos. Bendito Deus, amado Pai. Queremos te agradecer por este momento em que aqui passamos o Deus. Ministrando a Tua Palavra. Falando, Senhor. Que o Senhor salva, cura e liberta. Agora, neste momento, Pai, queremos agradecer a Ti. Senhor, agora leva-nos de baixo da Tua Graça. Dá-nos uma noite de paz tranquila. Senhor, agora toma a nossa cidade de Guapimirim em Tuas mãos, Pai. Guarda essa cidade, guarda o povo dessa cidade. Que dá, Pai, uma semana abençoada por Ti. Ser conosco, meu Senhor da glória. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe a todos. Amém. 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 Amém.